3i Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado. É um viajante cósmico que percorreu milhões de anos-luz até chegar ao nosso sistema solar. Mas, e se este misterioso visitante não estivesse apenas de passagem? E se ele estivesse vindo direto para a Terra? Eu sou o Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo. E desta vez, vamos ver o que aconteceria se 3i Atlas colidisse com a Terra. Vamos lá! Para imaginar esse cenário, temos que levar em consideração duas medidas sobre seu tamanho. A primeira é de 5 km de diâmetro, cerca de 50 campos de futebol enfileirados, e é uma medida feita pelo telescópio Hubble. E a segunda é de 20 km, quase 200 campos de futebol, e foi feita no início de sua descoberta. Lembrando que ainda não sabemos o real tamanho do 3i Atlas, devido à grande velocidade que ele se move pelo sistema solar, são apenas estimativas. Ainda assim, os impactos sociais, econômicos e ambientais seriam enormes, forçando a humanidade a se unir de maneiras nunca antes vistas. Ao invés de 3i Atlas passar por Marte e seguir para longe da Terra, ele mudou sua rota, seguindo direto para o nosso planeta. Mas diferente do que ele fez quando passou pelo planeta vermelho, agora está vindo para colidir mesmo. Considerando a medida feita pelo Hubble de 5 km, seria quase o tamanho do asteroide Chicxulub, que causou a extinção dos dinossauros a 66 milhões de anos. Atualmente, 3i Atlas está viajando a 58 km por segundo em relação ao Sol. Poderia cruzar todo o diâmetro da órbita da Terra, que tem 300 milhões de quilômetros, em pouco menos de 60 dias. A velocidade do impacto depende de vários fatores, incluindo sua velocidade em relação ao Sol e a atração gravitacional da Terra à medida que se aproxima. Vamos considerar que ele continue se movendo a 58 km por segundo em direção à Terra, cerca de 210 mil km por hora. Como a Terra se move a 30 km por segundo ao redor do Sol, se o 3i Atlas colidisse de frente com o movimento orbital da Terra, na Terra, as velocidades se somariam 58 mais 30, 88 km por segundo, ou 316 mil quilômetros por hora. Agora, se ele viesse por trás, acompanhando o movimento da Terra, as velocidades se subtrairiam 58 menos 30, 28 km por segundo, ou 100 mil quilômetros por hora. Porém, ambas as velocidades seriam catastróficas para o nosso planeta, pois um objeto de 5 km liberaria uma energia equivalente a 70 e 75 milhões de megatons de TNT, ou cerca de 4 bilhões de bombas atômicas como a de Hiroshima explodindo ao mesmo tempo. Um clarão mais brilhante que o Sol iluminaria o céu, e em segundos, uma bola de fogo de centenas de quilômetros apareceria, pronta para o impacto. Seria provável que 3i Atlas explodisse parcialmente ao entrar na atmosfera, mas devido ao seu tamanho e velocidade de entrada, a maior parte atingiria o planeta. Se ocorresse em algum oceano, o impacto no fundo do mar criaria uma cratera gigantesca, vaporizando instantaneamente bilhões de toneladas de água e rocha. A liberação de energia geraria uma onda de calor extremo, incinerando tudo em um raio de centenas a milhares de quilômetros da zona de impacto. Se o impacto ocorresse no Oceano Atlântico, que é o oceano que banha toda a costa do Brasil, de tsunamis varreriam todo o nosso continente da América do Sul. Tsunamis não são comuns no Brasil, mas pela primeira vez veríamos ondas com até 1 a 3 quilômetros de altura, viajando a velocidades de até 800 a 1000 quilômetros por hora, atingindo todas as costas do Brasil, África, Europa e América do Norte em poucas horas. E terremotos de magnitude superior a 10 na escala Richter seriam grandes problemas, causando deslizamentos de terra e rompimentos de barragens e rios em toda a América do Sul. A maior ameaça viria após o impacto. Poeira e partículas tóxicas inundariam a atmosfera, bloqueando a luz solar por alguns anos. As temperaturas globais cairiam drasticamente e as colheitas seriam perdidas. Não no Brasil, já que todo o nosso território já estaria destruído. Mas os ecossistemas em outros continentes entrariam em colapso. Uma segunda extinção em massa teria início. Apenas uma pequena parcela da população humana poderia sobreviver, possivelmente em abrigos subterrâneos ou regiões remotas com climas mais estáveis. Esses sobreviventes enfrentariam a enorme tarefa de reconstruir a civilização. Mas calma, todas essas consequências devastadoras são apenas de um objeto de 5 km. Agora, precisamos considerar a estimativa inicial, cerca de 20 km. Se o 3e Atlas realmente tiver 20 km de diâmetro, quatro vezes maior que o cenário anterior, o impacto seria ainda mais devastador e causaria uma extinção em massa global praticamente garantida. Independente de qual direção ele atinge a nosso planeta, o impacto seria 70 vezes mais energético que o impacto de Chicxulubi. Desta vez, não vamos usar o Brasil como cenário de impacto. Vamos supor que ele atingisse a mesma região do impacto de Chicxulubi, na península de Yucatan, no Golfo do México. A energia liberada por um objeto de 20 km de diâmetro seria em torno de 7 bilhões de megatons de TNT. O impacto criaria uma cratera de aproximadamente 400 a 500 km de diâmetro e dezenas mais de quilômetros de profundidade. Isso supera a cratera de Chicxulubi, que tem entre 150 a 200 km. Tudo dentro do Golfo do México e a própria península de Yucatan seriam vaporizados, incluindo o solo, a água do oceano e qualquer forma de vida na região. Outro grande problema é que a península de Yucatan é rica em enxofre. O impacto de 3 viatlas liberaria bilhões de toneladas de enxofre na atmosfera, criando chuvas ácidas globais que destruiriam ecossistemas e acidificariam os oceanos, matando bilhões de organismos marinhos. Não só todo o México seria destruído, mas toda a América do Norte também. Os países da América Central e também do Sul seriam obliterados por ondas de calor, terremotos e tsunamis. A Europa teria suas costas destruídas por tsunamis, colapso climático e agrícola. África, Ásia e Oceania enfrentariam fome, frio e mudanças climáticas severas. Nem mesmo a Antártida seria segura. Embora sua localização remota e isolamento geográfico possam parecer uma proteção, os efeitos globais de um impacto desse nível não deixam nenhum lugar da Terra a salvo. Fragmentos ejetados do impacto cairiam da atmosfera como meteoros, causando chuvas de fogo globais. E o pior é o que vem a seguir. Após o impacto, trilhões de toneladas de poeira, vapor e partículas tóxicas estariam na atmosfera, formando uma nuvem que bloquearia a luz solar por anos. As temperaturas globais cairiam drasticamente de até 10 ou 20 graus abaixo da média. Durante o dia, o planeta pareceria uma noite fria e perpétua. A ausência de luz solar impediria a fotossíntese, e claro que isso mataria todas as plantas. Cerca de 95% de todas as espécies vivas poderiam ser extintas, incluindo grande parte da humanidade. Bom, ao contrário dos dinossauros, agora temos tecnologia que nos dá uma chance de salvar o planeta e toda a humanidade. Em 2022, a missão DART da NASA alterou com sucesso a trajetória de um pequeno asteroide, chamado Dimorphos. Na verdade, esse Dimorphos é uma pequena lua com 170 metros, que orbita um asteroide maior chamado Didymus, que tem 780 metros. Essa missão envolvia lançar uma nave espacial contra Dimorphos para desviá-lo do curso. Infelizmente, para uma rocha tão grande quanto 3i Atlas, uma única nave não seria suficiente. Seriam necessárias várias naves espaciais e, mesmo assim, as chances de sucesso seriam mínimas. Se nenhuma defesa funcionar, ou se descobrirmos a ameaça tarde demais, a única opção seria a evacuação em massa. A evacuação seria caótica e incompleta, mas para muitos seria a única esperança de sobrevivência. Mesmo após o impacto, os sobreviventes enfrentariam desafios de longo prazo na reconstrução e adaptação a um planeta transformado. Mas enfim, é bom saber que o 3i Atlas está passando bem longe da Terra, e em nenhum momento sua trajetória o levará a encontro com o nosso planeta. Embora a ideia de uma colisão cause medo, o 3i Atlas pode nos revelar informações sobre outro sistema estelar. Mas até o dia que ele vá finalmente embora do sistema solar, é melhor manter os olhos nele, só para manter todo o medo desnecessário sob controle. Música Música Música